Olá, e bem-vindo para minha casa aqui nos Estados Unidos, o estado de Washington, cidade de Spokane. Eu sou Jônatas Luiz, filho de antigos missionários em Portugal. Meus pais chegaram em Portugal em 1951, quando eu tive só um ano de idade, e vivemos lá durante 14 anos, até 1964. Meu pai trabalhou com a Igreja Batista de Portugal, sobretudo no Seminário Teológico Batista, que estava naqueles tempos em Leiria. Mas durante aqueles anos, os meus pais inspiraram os membros das igrejas batistas com música, e sobretudo com instrumentos como estes. Veja lá esta fotografia antiga do meu pai nas marimbas, e a minha mãe no violino. E então, eu acho que eles talvez visitaram todas as igrejas batistas para dar os hinos e os coros daquele tempo, de uma maneira para inspirar, para encorajar a gente lá em Portugal. Agora, eu ainda tenho as mesmas marimbas que meu pai usou. Eu não tenho a mesma capacidade que ele teve, mas eu vou tentar tocar alguns destes hinos antigos, que eu ainda lembro-me do meu tempo de criança lá em Portugal. E espero que, ouvindo estes hinos, talvez vai matar as soldades para você também. Então, eu vou tentar tocar alguns destes hinos. Então, eu vou tentar tocar alguns destes hinos. Então, eu vou tentar tocar alguns destes hinos. Música 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 Música